Aí a pessoa vai e diz E tu quer ganhar o que de presente de Natal? Bom entendedor entendeu, né? Pra que melhor do que isso? Se vir com flor, melhor ainda Me dê de Natal, me dê de Ano Novo Me dê de Final de Semana Tá aqui o melhor presente que você pode me dar Não precisa de roupa, não precisa de calçado, não precisa mais de nada Chega pra mim, netinho, ó, que eu trouxe pra tu Pronto, já comenta aí abaixo Quem gostaria de receber um presente desse daqui, ó De Natal Bem bonitinho assim, florido, aqui também tem, ó Hein? Comenta aí pra mim saber Porque deixaram aqui nos comentários o que eu queria ganhar de Natal Meu amor, me dê uma plantinha dessa daqui, ó Se ela não tiver flor, for só um gásinho Nós desenrola e nós faz ela florir, faz ela ficar bonita assim, ó Já comenta aí pra mim quem gostaria de receber uma dessa Tem muitos seguidores pedindo pra mim mandar uma E em breve nós vamos ter bastante Quem sabe você não me manda uma pra você Agora deixa aí nos comentários me saber Quem gostaria de ganhar uma dessa de presente de Natal E aí